Fala galera, finalzinho de tarde aí, hoje finalizando aí os playbacks aí do meu amigo Adi Andrade Tamo juntos, tamo só se preparando aí pra finalizar, pra colocar a voz, né? Mais na frente vamos tá marcando aí pra... Tá colocando a voz aí, né? E garanto a vocês que tá ficando show, hein? Vocês vão gostar quando for lançado aí esse disco É um CDzinho completo, só com músicas inéditas Feito com carinho pra todos vocês, um grande abraço Tamo junto!